Vamos estacionar nossa caminhonete aqui nessa oficina Qualquer coisa eu digo que eu vim aqui nessa oficina botar o bichão pra consertar Vamos lá olhar galera, vamos olhar, vamos olhar Hihihi O que é que tô? Olha o Nibão da polícia O que é que tão falando hein? Olha, tem um aqui O que é que tão falando hein gente? Olha, chegou outro Olha Menino Toma um ninho de cobra Hihihi Misericórdia, ali deve ser o carro de algum oficial gente Não esquece, não esquece da porta viu Olha Esse é Ali é o carro de algum oficial gente Misericórdia Bora pegar meu carro, tão indo Vamos pra ter as mulheres dele Oiha Hihihi Vum vim, vum vim Veste o dedo no like aí galera Quinta o like, vai vai Deve ter só as coisas da mulher dele aí dentro do patamar As compras, semana Quem é que é casado Quem é que é casado? Eu, eu Esse aqui é É de desfazio É de desfazio Pra falar a verdade Minha baba de camelo lá Vai oi Vem Lampino Pelas moita Investigando o treinamento dos Pula É Aqui Lampino Aqui é o Aqui é o mais que a gente pode se aproximar Nossa E o de lá do outro lado da rua Olha lá quantos Tem a transação Tá bom Então vocês estavam indo pescar, correto? Deus o livro Isso aí é com vocês Eu só quero saber Se Tá tudo bem com vocês Tem alguma coisa errada aí com a abordagem ou não Vamos lá A PM sempre faz a abordagem Certo Vai vai Pra verificar se Uma Lampina Tem alguma coisa errada ou não Pra proteger Vixe, vixe A polícia quase vê noz Eu pensei Deita Lampina Pega pra você ver Pega 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 Não se vê aí não valeu Não viu Não viu Não tem problema A gata A gata É a gata É a gata Lampina A bosta saiu na porta do Furiko Agora A minha A minha bateu na porta Olha Olha Perseguição Saiu o treinamento Tercebido Lampina Pelo amor de Deus Respira O que nós veio arrumar Lampina Agora a gente vai ter que ir pro outro lado Lampina É agora nasceu Bora Bora Eles estão muito quietos Vai Olha Olha Lampina Ai Lampina Você tem que pensar que é o seguinte Calma aí Vou dar uma pausa Você tem que pensar que é o seguinte Se o cara deu o Pinote Chegou a dar o Pinote em vocês O tratamento com ele não vai ser o mesmo Tá ligado Se não chega pra ele falando Oi Lampina Levanta a mão Com licença aí Negativa Deu o Pinote Chega mais pra frente aí Lampina Chega mais pra frente O P1 manteve lá a viatura Moio Lampina Moio Lampina Até checar tudo Até chegar tudo A viatura se ela estiver no meio da rua ou não Pode manter a viatura Mesmo se Se tiver bloqueado o trânsito Deixa a viatura onde está Primeiro vocês foquem na abordagem Primeiro a vida de você tem isso Helicóptero Lampina Ok Ele tá lascou Vamos lá Vamos lá Retoma pra viatura lá Ai Se esconde Lampina Helicóptero Helicóptero Lampina Relaxe 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 Oi Só Só mantém Só mantém A Treinamento Não se mexe não Não se mexe não Lampina Não se mexe não Ai meu Deus Não Não se mexe não Lascou Lascou Qualquer coisa Corre para a caminhonete Lampina Acho que eles não estão vendo Corre Lampina Corre Lampina Corre Lampina Lascou 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 Vai dar wanna validão Corre Lampina Corre Lampina Corre Lampina Vai na cabeça, caralho! Vambora, vambora, vambora! Vai, 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 vai! Ué, meu filho! Tá morto! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, socorro! Ai, ai! Ai, ai! Ai, meu Deus! Coi! Vai, corre! Vai, caminhonete! Ale, ai! Eui, ai! Eui, ai! Eui! Enggao! Qual foi, Joe? Tá achando que vai correr do águia, tio? E aí, parceiro, a casa caiu, irmão. Brincou com os caras errados hoje. Sua comunicação tá cortada a partir de agora. Você escutou, né, Joe? Sua comunicação tá cortada. Fui pego pelo alho. Ô, Joe! Ai, seu porra, vocês me atingiram no braço. Acontece, isso que dá a correr. Botar ele dentro do águia lá pra levar ele pro hospital correndo. Pega a caminhonete dele lá, Steve. Tchau.